Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Estazinho não estou achando Eu também, ó Eu vou ver o que tem aqui dentro dessa casa Vai assadar se não tá aqui Eu ganhei um modern Achei, achei, achei Achei, achei, achei Achei, vem aqui, vem aqui fora O que é isso, gente? Aqui Aqui, aqui É isso? Lá passou Tá, eu tô tentando entender O que será que é good job? O que é isso aqui faz? Deixa eu te matar Eu recebi um desse, ó No primeiro Vamos pro terceiro Nossa, agora a gente tem que escapar de uma prisão, JP Deixa eu ver o que tem aqui Ó, tem uma alavanca E a cor que é parecida bem com a da minha esquina Só que não é Tem uma alavanca Ah, alavanca é pra abrir a porta, com certeza Pronto Abrimos a porta, que é o mais fácil Agora, deixa eu ver Deixa eu ver se eu consigo pegar as coisas que tá ali JP, calma aí Calma aí Deixa eu colocar no GameMod 2 Deixa eu colocar no GameMod 2 Porque senão eu vou conseguir quebrar as coisas, sabe? Consigo uma espada Consigo uma espada Espada, então Vou dar ela pra você Será que ela quebra alavanca? Não sei, dá Será que ela quebra alavanca? Deixa eu ver Eu já te entreguei, meu filho Tá no seu inventário Deixa eu ver aqui Ela serve pra te matar Não sei pra que ela serve Aí precisa Se eu não me engano A gente precisa descobrir o que Será que é isso daqui? Não, não é Não é Não é Eu pensei que era isso Não é Tá, eu não sei o que dá pra fazer Tô procurando choquebol Aqui, ó Tem como abrir daqui, ó Consegui Daqui Agora Onde que eu abro? Eu vou abrir aqui Eu tô com Consegui, consegui Conseguiu? Eu não sei Porque tem uma Coloca logo, menino Coloca logo Ah, não tem nada Ah, ok Tudo bem Tá, o que vem aqui? Nada Ué Ah, não Peraí Nossa Mas é burro mesmo Você não tá fazendo nada aqui Não tem nada aqui Meu Deus do céu Ah, entendi a pegadinha Nossa, eu já tava feio Eu sou bem cego, né? Ai, meu Deus Ó, pelo jeito a gente acumulou alguns itens Fomos pro 4 É o 4 agora? É o 4 Ó, é Nether 4, 4, 4, 4 Calma aí Ai, meu Deus Tá tudo pegando fogo aqui Você foi maldoso pelo ano E você veio pro Nether Não sei o que tem que fazer, não Ai Deve ter que vir aqui É isso mesmo, ó Parkoura, parkoura, parkoura Aqui, ó Tem que pular aqui Tá, o que tem que fazer? Ai, eu vou pular na lava Calma Tem que pular na lava, será? Eu acho que é isso Ai, morri Ó, eu vou dar TP porque eu acabei morrendo, tá? Eu morri também Ai, era um parkour mesmo, Stan Ai, era um parkour mesmo, Stan Ué? Ah, tá A gente foi no bônus Sem querer, gente Ai, vamos de novo Vamos, ó Dá aqui Dá aqui Ok, aí você volta Pronto, vem Vem comigo Sem sobrar tempo A gente vai baixar o bônus Mas, por enquanto Hoje a gente vai tentar passar só O do Nether É, aí, JP Achei 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 o botão Achei o botão Achei o botão Achei o botão Onde que tá o botão? Tá aqui embaixo Acertei Você não viu, não? Calma aí, vou aí Pra te ajudar Fica num lugar que não tenha Lava Aí, vem aqui Stan Pula na lava Aqui Aqui, Stan Aqui, Stan Aqui, ó Aqui, ali, ali Naquele buraquinho, viu? Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Não, não tô conseguindo apertar É Pronto, consegui Consegui Agora vamos pro 5 Porque Aí, fui Tá bem fácil Vou falar pra vocês, hein Tá Quem que apertou de novo no bônus farm? Eu não gostei Ai Foi eu sem querer Foi eu sem querer Vamos pro 5 De novo, por favor Tá Que isso? Ah, não Aqui, abre Vem cá Olha aqui Que tem no bão Aqui, abre Peraí 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 Deixa eu ver Que isso Break The secure Bow Machine Pra não quebrar Alguma máquina Você está sendo vigiado Por todos os lados Que que é isso Eu tô tentando entender Nossa É uma máquina É uma máquina Falou pra não quebrar a máquina Não Você achou? Eu morri Quando eu andei Foi Tipo Ai, eu morri Eu morri Eu andei Tá, eu tô no 5 Tá, vem pro 5 Comigo Tipo Eu não consigo quebrar Não consigo quebrar O 5 Vem 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 Aqui, o 5 Aqui, o 5 O 5 De cada vez Pra gente não Chimbolar Deixa eu primeiro Porque Ok, 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 ok Eu tô ficando nervosa Isso tá bem difícil Pro meu gosto Ai, meu Deus É muito ruim Quase Quase Que eu consegui Ah, eu fui pro level Bônus de novo Pera Estã Não era pra você Ter feito isso Sabe, cara Não era Acula Ah Entendi Vem aqui Comigo Ah, foi pro 4 De novo Vou tentar Pro quebrar isso aqui Não Aqui, o Estã O objetivo É o seguinte Você tem que pular Eu acho que foi isso Eu te matei, né Porque Deixa eu ver Eu vou tentar passar Agora O J.P. não vai se trovar Tá, vai Não Eu consegui Eu entendi o esquema Estendi Estendi Eu estendi tudo Entendeu? Entendeu? Ah, então tá bom Que você estendeu o esquema Tá, deixa eu ir O J.P. pelo amor de Deus Só me Bisóia O J.P. Olha, olha, olha Olha o mestre Não aperta Fica quieto Ó, deixa eu tentar Agora Tá bom Eu vou Ficar quieto Calma aí Eu vou conseguir Proveio Por que, gente? Tá difícil Chegou no momento Onde tá difícil Eu tô com medo De não ser ali Eu tô com medo De não ser ali Ai Que raiva Não ia ser tão protegido Se não fosse alista Ah, mas não ia ser tão protegido Se não fosse alista Calma, deixa eu procurar aqui Um pouquinho melhor Só pra ter certeza Deixa eu ver É muito difícil Não, 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 não Não, não, não Calma, calma, calma Calma, calma Ah, Estão Achei que você tava lá já Ai, que raiva Ué Quebraram aqui J.P. Por que você fez J.P.? Ah, então você é desse Ah, é porque eu tinha esse poder Eu fiz Ah, Estão É tão muito difícil passar Eu não ia conseguir passar Só assim Ele burlou o sistema Gente Como é que o J.P. Ele é roubão Como é que o J.P. é roubão Tá bom? Comenta aí Se você assistiu Não, não, não O J.P. é ladrão Olha isso Ele quebrou mais um ainda Cara de pau Não, não, não Aproveita e já quebrou Também Ah, o outro não precisa quebrar não Você já passou? Ai, ferrou Acho que o botão tá aqui Ah, não Espera aí, espera aí Já Só faço Eu tô procurando o botão agora O que tá difícil é achar o botão Abriu alguma coisa? Abriu alguma coisa? Isso tá aqui, ó 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 Pode Você tem certeza? Você clicou aqui? Passei Passei, passei Tem um tanto de botão aqui, ó Tá, agora vamos pro sétimo Que acabou? Ah, tá bom Tá, agora é o inside Sexto, sexto Ai, meu Deus Pelo jeito nós estamos dentro de um computador E tipo, tem vários botões Caramba, velho Tá muito estranho isso aqui Será que a gente precisa ligar o computador Algum do tipo assim? Ó, a gente tem que achar Ó, tem uma redstone pra gente colocar em algum lugar Ai, eu não acredito Pera No meio desse tanto botão Nós estamos meio ferrados Mas, ó Vamos ver onde dá pra colocar essas histórias Meu computador tá horrível Eu também Fica assim, ó Fica aqui, ó Fica paradinho aqui Migo 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 Pera, pera Pera, pera Que eu tô aprendendo A fazer isso aqui Será que tem um Será que tem um parkour aqui? Aqui Beleza Aqui Ai, onde que tá? É, não tem bem um parkour, né? Ai, filha da mãe Mas não é um parkour Tô ficando nervoso, JP Tô ficando nervoso A gente chegou Nós Nós tem que achar Que da hora Eu também Eu também É, não sei o que tem que fazer Porque, olha só Calma Mano, tem muito Mas, muito Muito, botão Já tá bem Eu vou fazer o seguinte Aperta todos Que você conseguir o máximo aí Ai, tá bom Eu vou apertar o máximo Que eu Será que aqui? Que louca Ou não Calma aí Eu tô tentando Não tem Tá bom Eu tô apertando todos os botões Que eu consigo Tá Só que Aperta um pouco Meio que devagar Que caso Se você Consiga Descobrir qual que é Eu ganhei um botão Fez barulho Peguei Aqui, olha Pegou Onde? Peguei esse botão Só que onde Que nós vamos colocar esse botão? Pera, pera Agora é pensar Pensar Vamos pensar Aqui Aqui tem um bloco diferente Tá vendo? Não sei O que será que faz Nesse bloco aqui? Não Não é aqui Coloca Ou não consegue Aqui, ó Estranho que eu tô colocando Eu consegui colocar o botão Eu coloquei um botão Aqui Ou não Já tinha esse botão Aqui Que estranho Gente Sai Ai Estante 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 Espera Onde você foi? JP Você viu Ai Tava muito na cara Mas gente Se você gostou do vídeo Até aqui Se você não tem Não esquece Deixar like Compartilha para todos os amigos Se inscreva no canal Estamos partindo Um beijo e abraço para vocês E também passa no canal JP Que vai estar aí Na minha box O canal dele é muito bom Eu recomendo um monte E comenta Se você for lá E é inscrito do Stanzinho Comenta assim JP Fralda Tá bom? Mas um beijo e abraço para vocês Valeu Falou e fui